Então vamos lá, senhores, a essa primeira videoaula do montante de 150 videoaulas. Conforme vocês estão observando a figura, eu vou descrever detalhadamente todos os componentes e infraestruturas deste primeiro passo, desta primeira videoaula deste montante. Bom, conforme vocês estão visualizando aí a figura, nós temos aqui todas as explicações pertinentes a esta primeira etapa, esta aula de número 1 do montante de 150. Figura 1. Um endoscópio flexível composto por uma alça 9, infelizmente, né, infelizmente, o desenhista ou projetista esqueceu de colocar a alça 9, que fica nesta região aqui, próximo a distal. Nem todos os endoscópios possuem esta alça. Para que serve esta alça? Para que você fixe ou guarde o endoscópio no armário. Este armário composto por um gancho. Ok? Então vamos lá. Uma seção flexível 3, se vocês observarem aqui, né, e procurarem, está logo mais aqui abaixo, ó. A seção ao qual ele se refere é o diâmetro, né, toda aquela parte circular do cabo, pois cada equipamento tem uma medida, né, cada fabricante trabalha com o tipo de medida. Alguns endoscópios são naso, que é para a parte nasal, então a cavidade nasal, ela é bem mais inferior à qual há uma cavidade intestinal ou bucal. Ok? Então tem esses detalhes em termos de diâmetro. Um comprimento articulado, terminal, ou seja, o comprimento é todo o corpo, né, é cada fabricante também, ou cada modelo, ou cada marca tem uma certa medida. Obviamente o nosso intestino possui 8 metros de comprimento, né, ele não é articulado, apesar de ser flexível, mas não é muito articulável. Então este equipamento para o intestino, eu já vi equipamento aí de 6 metros de comprimento, né, coisa absurda. E um naso com apenas 15 centímetros de comprimento, né, fora aquilo que eu falei anteriormente, o diâmetro. Então o comprimento varia, o diâmetro varia conforme esta primeira explicação. Pelo menos o comprimento articulado adicional, que está aqui no 2, ó. Então essa parte aqui onde está apontando aqui o número 2, nessa etapa aqui, você pode também aumentar, né, caso o equipamento que você adquiriu, ou teu cliente não tem essa informação, é possível aumentar, ou ampliar, ou adicionar um comprimento a mais. Já no item 3, logo aqui mais abaixo, o comprimento articulado também, né, o comprimento terminal de número 1, que é aqui essa parte superior, ó, o número 1 aqui, ao qual se encontra a distal ou a parte final do cabo articulável, perfeito? Sendo cada comprimento articulável móvel, ou seja, todo ele tem a mobilidade. Essa forma de poder você articular em ambos os lados é através de um par de fios, né, Este par de fios, se você observar aqui no 51 e 511, aqui a parte do 51 e a parte do 511 é na esquerda. A direita e a esquerda são cabos de aço, são fios de aço que controlam esta mola articulável, flexível, né. A gente não pode confundir articulação com flexibilidade. Então, esses conectores ou servomecanismos, quando eu dito que o equipamento tem servos mecanismos, tudo que vem da palavra servo significa controlável. Então, são mecanismos controláveis, de fato, né, ou de modo a causar a flexibilidade ou a flexão em um único ou mais comprimentos articuláveis simultaneamente. Então, eu posso trabalhar articulando apenas a distal, ou a parte final do composto, do cabo flexível, ou o meio, né, eu consigo fazer ele tipo rebolar, né, não seria bem rebolar, mas criar um abaulamento no seu meio ou no final. Quando eu trabalho aqui no final, eu estarei movimentando um grau aqui, e lá na distal vai movimentar aproximadamente 10 graus, ou seja, essa articulação é de 1 para 10. Estarei explicando isso através de um flash ou de um powerpoint, mostrando essa flexibilidade controlada por esses servomecanismos. Tchau, tchau. 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 Tchau.